Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, manhã de quarta-feira, hoje dia 28 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a cultura do trigo. Também vamos atualizar o cenário da produção agrícola no estado do Rio Grande do Sul. No Paraná destaque para o novo sistema de irrigação. Vamos ainda ao longo do programa atualizar os indicadores econômicos e trazer outras notícias que movimentam o setor do agronegócio. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Trago aqui algumas das principais manchetes do nosso portal. Falando sobre o setor de frutas, o melão amarelo voltou a registrar queda nos preços. O valor da caixa caiu 13% nesta semana. Já no mercado da cadeia leiteira, o preço do leite teve uma leve recuperação no último mês de março. Mesmo assim, o aumento dos custos de produção ainda preocupa o setor. No Mato Grosso do Sul, o estado bateu recorde na produção de soja. O estado colheu mais de 13 milhões de toneladas, volume 17% superior ao recorde atual. Também é notícia no portal Agrolink que o cultivo protegido está aumentando a eficiência na produção de alfaces. O uso de estufas está propiciando uma melhor distribuição de luz e evitando também ataques de insetos e doenças. No mercado internacional, o Chile avança no cultivo do arroz com menos água e herbicidas. O sistema intensivo utilizado no cultivo do grão vem sendo implementado em todo o país. No Brasil, a Amazônia terá uma balsa fábrica de açaí com energia solar. Esta plataforma transformada em usina vai gerar energia para o processamento do fruto e também da polpa do açaí. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje trazendo uma boa informação sobre a cultura do trigo. A moagem do grão cresceu no ano passado. E todos os detalhes nós conferimos agora na reportagem de Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Olá, Lucas. Bom dia. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTRIGO, concluiu recentemente a compilação dos resultados da Pesquisa de Moagem de Trigo Brasileira 2020, que indicou um aumento de 1% no volume de moagem, o que corresponde ao aumento do consumo na farinha de trigo no ano passado. De acordo com o presidente executivo da ABTRIGO, Rubens Barbosa, este incremento indica a baixa influência da pandemia da Covid-19 e também dos aspectos econômicos no consumo da farinha de trigo ao longo de 2020. A pesquisa indicou que foram moídas mais de 12 milhões e meio de toneladas de trigo, que correspondem a 9 milhões e meio de toneladas de farinha nas 156 unidades industriais que operam no Brasil. Elas se concentram em sua maioria na região sul do Brasil, representando 65% do total de plantas do país. De acordo com a ABTRIGO, as farinhas produzidas foram consumidas prioritariamente no segmento de panificação, que foi complementado pelos setores de massas, biscoitos, pães industriais, food service e doméstico. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Esta é Elisa Malicheski nos trazendo todos os detalhes sobre a cultura do trigo. Muito obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos virar a pauta e fazer contato com o técnico de grãos da EMATER do Rio Grande do Sul, Alencar Rugeri. Muito obrigado por essa entrevista. Rugeri, o Rio Grande do Sul está caminhando realmente para registrar a segunda maior safra de soja do país? É a safra da recuperação. Recupera aquilo que nós tivemos perdido na estiagem do ano passado. Ela recupera por causa da produção e do preço. Então, é um momento histórico que nós estamos vivendo, onde nós tivemos uma boa produção, certo? Das melhores da história. Estamos aí entre a melhor ou a segunda melhor. E preço também num patamar elevado. Eu estou falando preço do dia. A dinâmica da comercialização é muito diferente do que nós olhar o preço do dia. Mas nós temos que estar olhando, porque senão você fica sem equilíbrio. Então, é a safra da recuperação, depois de uma estiagem e depois de uma dificuldade que nós tivemos no ano passado. Isso se dá pelo fator assim, competência dos nossos produtores, certo? Que têm investido em bases produtivas, como é o solo, como a outra base é a capitalização dele, que permite com que ele lance mão das tecnologias mais avançadas para ter os melhores resultados. E a outra, o clima que também não foi assim, ele foi muito, muito cruel em termos de sofrimento. Mas, o mês de janeiro foi generoso. Então, o mês de janeiro que deu essa safra para o Rio Grande do Sul. Sim. Agora, Rogério, falando sobre a cultura do milho, nós sabemos que o Rio Grande do Sul, ele não é autossuficiente para atender a sua demanda interna. Hoje, quais são as medidas que estão sendo tomadas no Rio Grande do Sul para potencializar esta cultura? É uma das minhas frustrações como técnico, tá? Essa questão do milho, pra mim, é uma situação que nós temos que buscar alternativas. E aí, o Estado lançou para o milho, nós, a leitura que eu faço aqui, nós não avançamos o que deveríamos avançar tecnicamente, mas o programa de governo, certo? Faz com que você avance em relação a isso. Então, o que nós precisamos, sim, é ter a cultura do milho dentro daquilo que a gente apregou como o sucesso da atividade, que é planejamento, gestão e profissionalismo. Então, o milho e essa safra, 2020, 2021, ela nos dá essa possibilidade de você colocar nos trilhos um planejamento a médio e longo prazo da tua atividade, certo? Então, o que que é? Bom, nessa área, o ano que vem eu vou plantar milha. Então, o produtor agora, ele está, estou falando de forma genérica, é claro que tem pessoas que têm dificuldade financeira em tudo que é setor, tá? Mas, de forma genérica, sim, essa safra, ela nos coloca numa possibilidade de assegurar aquele tripé. Planejamento, gestão e profissionalismo. Então, agora é a hora do produtor dizer, bom, naquela área, o ano que vem eu vou plantar milha. Independente da questão econômica, é uma questão técnica, certo? Então, o que o produtor tem que fazer é não mudar radicalmente o seu planejamento. Bom, eu vou plantar 30 hectares, o preço não está mais adequado, esse ano está melhor para a soja, então eu vou plantar 20 hectares, mas não verá. E falando sobre a produção do trigo, o que a gente pode esperar neste ano com relação a esta importante cultura de inverno para os gaúchos? Bem, o cenário é favorável. Por quê? Porque você vem de uma boa safra de verão, o produtor está capitalizado, você tem o trigo com uma remuneração relativamente adequada, certo? Se é que existe, é relativo adequado. Então, tudo isso indica que nós tenhamos uma boa safra de trigo, a tendência é dos produtores plantar mais, a tendência é plantar mais aveia. Então, quando a situação está boa, ela facilita com que o produtor faça o manejo adequado. E o trigo, assim como o milho, tem que fazer parte do planejamento da atividade. Porque, além de ser uma fonte de receita, ela também é um mecanismo de manejo de inverno que você resolve muitos dos graves problemas que você tem lá na frente, quando você tem uma cobertura adequada de solo, com trigo, com aveia, com aveia, enfim, com as culturas mais adequadas, o que nós precisamos é dar um uso a esse solo de forma adequada no inverno, para que nós possamos depois ter na safra de verão uma tranquilidade maior em relação ao manejo da nossa principal cultura, que é a de verão. E, por fim, depois de um ano de pandemia, como é que o senhor está analisando a força desta produção agrícola? Assim, quando você sai de Porto Alegre e vai para os pequenos municípios, e dentro desses municípios você vai para o interior, você vê, assim, o quão guerreiros são os nossos produtores. Nós, no meio urbano, temos que aplaudir aquilo que eles têm feito em relação a esses momentos de dificuldades, como é a questão da pandemia, certo? Então, assim, é de parabenizar aquilo que os nossos produtores fazem e fizeram durante a pandemia, para que nós não tivéssemos dificuldades de, no momento de ir no mercado, ter lá desde o alface ao óleo, o produto mais industrializado, saiu da mão do nosso produtor, que ele não esmoreceu nessa questão da pandemia. Então, se eu tenho para dizer alguma coisa, é parabenizar os nossos produtores por ter enfrentado a pandemia, uma estiagem no ano passado, e ter vencido esses obstáculos e ter atendido as nossas demandas aqui no meio urbano. Esta entrevista com Alencar Rugeri, técnico de grãos da Emater do Rio Grande do Sul, e agora vamos falar sobre o mercado internacional, isso porque o Brasil e o Japão firmaram uma parceria para fomentar a agricultura de precisão. E os detalhes a gente confere agora com Sérgio Pastor. O projeto de desenvolvimento colaborativo na área de agricultura de precisão e digital será realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o governo japonês, por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JAICA. O documento de registro de discussões foi assinado pelo secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, Fernando Camargo, e o chefe da JAICA no Brasil, Masayu Keguchi, em reunião nesta terça-feira em Brasília. A partir de um entendimento mútuo, ambas as partes concordam em estabelecer o projeto de desenvolvimento colaborativo da agricultura de precisão digital para o fortalecimento da economia de inovação e a sustentabilidade do agro brasileiro. A agricultura de precisão faz uso de tecnologia para planejar a produção agrícola, reduzir custos, aumentar a produtividade e diminuir os impactos ambientais, sendo um dos pilares da agropecuária do futuro. O secretário Fernando Camargo destacou a parceria entre o Brasil e Japão para a conquista do cerrado e o desenvolvimento tecnológico da produção no centro-oeste brasileiro. Se não fosse a parceria japonesa, talvez o Brasil não fosse o líder de agricultura tropical do mundo hoje ao avançarmos para o cerrado brasileiro, que hoje faz com que o Brasil seja um grande esportador mundial e colabora com as metas da FAO para resolver o problema da fome no mundo. A JAICA prevê uma visita técnica ao Japão no segundo semestre de 2021, para a elaboração de subsídios para o projeto definitivo. De Brasília, Sérgio Pastor. Boa parceria, portanto, firmada entre o Brasil e o Japão. Obrigado pela participação. Agora vamos até o estado do Paraná. O governo paranaense anunciou a isenção de ICMS para compra de equipamentos de irrigação. A reportagem é de William Sopa. O estado está editando um decreto que isenta o ICMS, principal tributo estadual, sobre equipamentos de irrigação destinados ao uso na agricultura ou na horticultura. O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou a medida no começo do mês. Ela terá validade até 31 de dezembro deste ano. A medida valerá para os métodos por aspersão ou gotejamento e para as operações estaduais. O decreto vai incidir sobre máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos. O impacto para os cofres do estado é de cerca de R$ 1,7 milhão em 2021 e R$ 1,8 milhão em 2022, segundo o estudo da Secretaria da Fazenda. O secretário de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Tigara, destacou que o Paraná tem apenas 1% de cultura irrigada. Usar água com qualidade, usar água do jeito correto, ele reduz o risco, ele coopera para o aumento da produtividade e ele acaba reduzindo o seguro. Então, a gente combinou lá com, especialmente na região do Arenito, Caioá. Para quem não sabe, 107 municípios do estado do Paraná, 3 milhões e 200 mil hectares aproximadamente, de Maringá para frente, Marama, Cianóteo, Paraná, a região toda, terras de solos frágeis, muita areia. O Tigara também destacou que essa estratégia se soma à cobertura permanente do solo e renovação da pastagem, além de favorecer a fruticultura, importante segmento do agronegócio paranaense. Serão beneficiados projetos para a produção de grãos, pastagens, forragens, mandioca, café, frutícolas, flores e olerículas. Repórter William Sopa. Reta final do AgroLink News nesta quarta-feira, atualizando o mercado do arroz, a saca de 50 quilos do grão, sendo comercializada a R$ 86,00 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, R$ 89,50 é o preço do grão em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, em Turvo, o arroz sendo vendido a R$ 84,50, e em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 87,48. Esta é a cotação nesta quarta-feira do arroz no Paraná. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Música